Ó, depois eu quero a aprovação de vocês pra essa canção, tá? No final, quem gostou, faça muito barulho. A música é assim. Fazer tudo perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito, queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que dorou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui, te passo um favor, melhor eu sumir. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. Só eu senti amor, tentei fazer tudo perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito, queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que dorou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui, te passo um favor, melhor eu sumir. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. Só eu senti amor. Só eu senti amor. O que faço com os planningos dos próximos anos, juro que não sei, só eu senti amor. Eu spons aremi com os alternos indif predicted. Obrigado.